Olá meninos e meninas que formam aí agora as turmas do quinto ano de Feira de Santana eu sou a prova missa estou aqui para começarmos aí ó as nossas vídeo aulas isso mesmo estaremos aí juntinhos não é observando conteúdos estudando assuntos importantes para sua construção enquanto aluno não é enquanto cidadão e a gente vai observar e algumas temáticas bem interessantes nas próximas vídeo aulas nesta vídeo aula também e a própria que você esteja aí bem atento bem atenta prestando atenção em tudo que a prova é falar vai mostrar para que essas vídeo aulas aí sejam bem utilizadas e bem aproveitadas por você mas vamos lá saber ó sobre o que nós começaremos a estudar sobre o que nós vamos aprender na vídeo aula de hoje vamos lá turma olhem som para começar para colocar aí essa capa bonita colorida com título aí bem interessante que diz assim educação para a vida e é esta temática geral que nós iríamos trabalhar nesta vídeo aula e nas próximas vídeo aulas aí não é por alguns dias observando toda a importância naquilo que a gente precisa aprender né como pessoa como indivíduo como cidadão para a gente crescer não só nos conteúdos não só naquilo que a pessoa trabalha na escola não só naquilo que está nos livros da escola mas também tudo que é útil para nossa vida de uma forma geral e aí pensando nessa educação para a vida o tema da nossa vídeo aula de hoje é esse aqui ó quem sou eu nessa pergunta aí eu acredito que alguns já podem ter feito a si mesmo podem já ter preparado para pensar se questionado não é porque identificar a nossa identidade identificar quem somos nós é algo que faz parte da nossa construção enquanto pessoa então é necessário sim fazer esse questionamento mas também é necessário observar tudo que pode contribuir de forma positiva e também de forma negativa 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 para a construção aí do nosso eu né da pessoa que nós nos tornamos da pessoa que nós aí nos identificamos e que traz para a construção da nossa identidade antes da gente observar alguns questionamentos e direcionamentos sobre esta pergunta a pró traz essa imagem para a gente a gente observar para a gente né perceber aí algumas questões bem interessantes que vão nortear aí o nosso pensamento a nossa reflexão sobre todo o conteúdo que nós estudaremos a partir de agora e aí a pró traz uma pergunta para diante do que a gente está observando né mas nessa imagem onde a gente vê aí uma criança tendo ideias pensando imaginando a pergunta de você sabe o que é um projeto de vida lembra aí que a pró está falando sobre construção do eu construção da nossa identidade construção daquilo que a gente vai se formar enquanto pessoa enquanto indivíduo então saber o que é um projeto de vida é bem interessante porque tem uma relação aí muito importante com todos os conteúdos que nós estudaremos já começando por esta videoaula então observem só quando a gente pensa aí num projeto de vida e a gente pensa na temática né que nossas videoaulas é trarão aí nos próximos dias e hoje também educação para a vida a gente precisa compreender o que que um projeto de vida o que que é educação para a vida traz de importante para a gente para a gente aprender enquanto aluno enquanto pessoa e aí a pro traz essa imagem porque tem aí alguns direcionamentos não é alguns questionamentos afirmações que são bem interessantes para gente começar a nossa reflexão olha só quem eu sou quem eu quero ser o meu papel no mundo todos esses questionamentos ou direcionamentos nos envolvem aí na nossa narrativa de vida a partir do momento que a gente estabelece os nossos objetivos as nossas metas não é a gente estabelece aí aquilo que a gente pretende ser enquanto pessoa enquanto indivíduo a gente começa aí a pensar num projeto de vida porque todas essas metas né todo nosso objetivo de formação vai se deparar com tudo que a gente vai fazer então as nossas ações a forma como a gente se comporta a forma como a gente pensa vão interferir ó diretamente em tudo que a gente quer ser se eu pretendo ser um cidadão ativo se eu pretendo ser um bom trabalhador né que desempenham aí os meus papéis diante dos vários papéis que uma pessoa que um indivíduo pode desempenhar na sociedade eu quero fazer isso bem quero fazer isso de forma positiva a contribuir uma melhor qualidade de vida para mim e tal que estão em tais que estão em minha volta então eu preciso aí ter determinações né ter ações no meu dia a dia que me levem para esse objetivo e aí eu não vou poder fazer coisas erradas não é eu vou ter que cumprir com os meus deveres observar também é os meus direitos então existem aí várias ações que vão nos levando e vão nos ajudando a construir o nosso projeto de vida para que as determinações de quem eu sou as determinações de que eu quero ser de qual meu papel no mundo sejam estabelecidos de forma a para que eu seja para que você seja não é para que nós sejamos aí boas pessoas 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 que se preocupam com o outro pessoas que se preocupam consigo mesmo não é que tratam o outro bem que vivem a sua vida cumprindo aí com suas responsabilidades e que desempenham aí um papel importante onde está inserido na sociedade que está inserido e aí a pró atrás trouxe aí a definição não é o conceito de projeto de vida para a gente entender tudo isso aí que a pró está falando e aí o conceito né diz assim projeto de vida é um processo de planejamento no qual os indivíduos se conhecem melhor e identificam os seus potenciais identificam os seus interesses assim se torna possível estabelecer estratégias e metas para alcançar os próprios objetivos e atingir a sua realização em todas as dimensões quando a gente fala em conhecer melhor identificar os nossos potenciais não é as nossas qualidades os nossos interesses a gente precisa observar que nós também temos falhas que nós estamos aí em situações de aprendizagem né e que existem também dificuldades mas nós precisamos nos conhecer conhecer o que está ao nosso redor para termos aí ó conhecimento sabedoria passando por tudo isso é e seguindo aí rumo ao nosso objetivo a nossa meta e aí a pró traz essa imagem novamente uma imagem né para a gente observar aí o público é importante fazermos esse questionamento e é justamente é o conteúdo que é trazido aí para a gente observar nesta primeira videoaula né quem sou eu quais são aí as minhas expectativas o que é que eu gosto em mim o que é que eu não gosto o que é que eu acho correto o que eu não acho certo fazer o que é que eu olho no outro o que é que eu acho mais bonito em mim o que é que eu mudaria em mim então existem aí diversos questionamentos diversas perguntas dúvidas que podem surgir quando a gente passa a se observar não é quando a gente passa se questionar em relação à construção da nossa identidade e isso já ouviram falar aí nesta palavra identidade e aí a pró traz então alguns questionamentos para pensarmos olhem só vocês aí sabem o que é identidade identidade um pensa aí ó pensa uma resposta aí se a pró pudesse te ouvir neste momento qual resposta você me daria de que forma a identidade é construída olhem só aí vai depender do que você tem sabe o que você estabelece como definição para a identidade como é que ela é produzida como é que ela é construída como vocês se percebem quanto indivíduo se tivesse aí neste momento um espelho bem grande ou se de repente você tá até um lugar aí na sua casa que você pode se olhar no espelho quando você se olha no espelho que você vê como é que você se identifica se a pró aí pudesse te ouvir você tivesse né pudesse falar comigo neste momento o que é que você me responderia quem é você o que é que você é o que que você falaria aí você vai pode até falar e a prova não vai te ouvir mas é interessante né fazer essa reflexão fazer aí esse pensamento essa ligação da sua opinião com que a pró está aí questionando neste momento e porque é importante esse pensamento porque vai nos direcionar aí aquilo que a gente vai aprender né aquilo que a gente já tá começando a estudar nesta videoaula que é a formação da nossa identidade e aí quando a pró fala identidade é comum não é é normal nós fazermos logo a associação desse documento aí que todos nós temos né ao quem não tem ainda né já tá pertinho aí de tirar mas eu acredito que pela idade de vocês vocês já devam possuir esse documento aí aqui que é o documento de identidade conhecido também como RG significa registro geral é o primeiro documento que a pessoa tira não não é ao nascer a criança já tira logo a certidão de nascimento que vai constar ali todos os dados relacionados ao nome do pai pai da mãe dos avós paternos e maternos a data de nascimento local de nascimento e outras informações relacionadas aí aos dados pessoais da pessoa e aí é interessante a gente perceber que a certidão de nascimento é algo que comprova o nascimento de alguém então para a sociedade né diante das leis diante das regras aquele indivíduo passa a ser cidadão não é com todos os direitos e deveres que o cidadão possui a partir do momento que ele é concebido que ele é conhecido é perante essas leis né perante essa organização social e a certidão de nascimento é um documento aí é que todos os cidadãos têm direito a ter não é vai constar esses dados e vai fazer com que aquele cidadão para para a sociedade ele passe a existir e aí outros documentos vão sendo tirados não é vão sendo aí produzidos no decorrer da vida e um desses documentos é justamente a carteira de identidade ou o rg que inclusive é feito não é produzido no órgão específico a partir dos dados que constam na certidão de nascimento então para tirar a identidade o rg esse documento verdinho ó e vocês estão vendo aí o exemplo na imagem nós precisamos ter a certidão de nascimento então olha isso a carteira de identidade é também conhecida como rg significa registro geral nela contém um número diferente de identificação para cada pessoa a fim de facilitar que a mesma seja encontrada então aí existe um número não é apropriado né um número característico de cada pessoa o número que consta no meu rg não é o mesmo número que consta no seu da sua mãe no seu pai da sua avó não são números específicos para cada pessoa nossa identidade né e aí é importante a gente perceber isso não é somente feita através dos documentos que carregam nossas informações mas sim a forma como cada pessoa se percebe e se vê diante do mundo e aí agora quando a prof fala isso a gente já observa aí um outro conceito uma outra definição para a palavra identidade lembra aí que a prof falou no primeiro instante é muito é é certeiro que as pessoas quando tem sem identidade já só sim a este documento mas a gente precisa compreender que a definição de identidade não corresponde apenas a este documento que todos nós temos não é que não tem aí tem direito de fazer a nossa identidade também tem um outro conceito relacionado aí a construção de tudo que a gente vivencia de tudo que a gente observa de tudo que está ao nosso redor nos fazendo aí ser um indivíduo nos fazendo aí ter né todas as nossas características nos formando como pessoa então aí olhem só nossa identidade não é somente e feita aí através dos documentos que carregam as nossas informações mas sim a forma como cada pessoa se percebe e se vê diante do mundo a imagenzinha aí do gato se olhando no espelho mas se enxergando um leão né a colocou propositalmente para a gente observar que a nossa identidade está muito mais relacionada a como nós nos percebemos do que como os outros nos enxergam não é as pessoas que estão ao nosso redor muitas vezes nos olham nos veem é com características não é ou é em desacordo daquilo que a gente realmente é nós é que precisamos nos nos conhecer não é e observar as nossas características pessoais percebendo aí a nossa identidade e isso é muito importante todo o processo de construção e também o processo de reconhecimento daquilo que nós temos somos e aí olhem só a própria agora o conceito de identidade de acordo como ele aparece no dicionário então se a gente for lá no dicionário esse dicionário que a prova trouxe aí é um dicionário virtual não é pesquisado na internet mas aí tem essa definição para a palavra identidade documento de identificação comprovante de que alguém a pessoa que se disse carteira de identidade a gente já observou essa definição em relação a um documento mas aí o próprio dicionário também traz um outro conceito uma outra definição para a palavra identidade e diz assim o conjunto das qualidades e das características particulares de uma pessoa que torna possível sua identificação ou reconhecimento não se sabe a e aí a gente percebe esses dois conceitos não é identidade enquanto documento e identidade enquanto particularidades características que cada pessoa possui e que vai sendo construída de acordo com as suas vivências experiências e aí olhem só a identidade como a prova já vem falando não é já vem abordando aí em relação ao processo de construção a gente já percebe que ela é construída ao longo de nossa vida a partir das coisas e experiências que nós passamos que nós vivenciamos ou seja através das nossas relações sociais então desde o nascimento né em todo o seu processo de desenvolvimento o indivíduo ele vai conviver com pessoas pessoas da sua família pessoas da sua comunidade pessoas do grupo social ali da igreja da escola da cidade então diversos grupos sociais vão estar ao redor de um indivíduo e vão contribuir né vão fazer parte dessa construção da identidade que é algo que vai sendo processado vai sendo construído né com passar do tempo é e aí essa construção é pensar sobre se julgar se a partir dos valores em que se vive como bom ou ruim melhor ou pior igual ou diferente etc então todo o processo de construção da nossa identidade de em relação àquilo que a gente pensa né sobre nós mesmos sobre como nós nos percebemos sobre como nós nós nos vemos vai depender de todas essas vivências nas quais vão estar lá estabelecidos né os valores vão estar lá estabelecidos aquilo que é correto aquilo que não é correto o que você acha certo sua família não é é ele coloca em convivência para fazer como bom como ruim e todas essas definições vão ajudando na construção né de nossa pessoa na construção é da nossa identidade e aí olha isso além das características físicas né aos poucos cada pessoa vai formando o seu jeito de ser com seus gostos e você pode desenvolver sua identidade no momento em que passa a fazer escolhas como a roupa que veste a cor de sua preferência as comidas que mais gosta os amigos etc então todo esse processo de construção ele vai não é orientando ele vai determinando a forma como a gente vai agir a forma como a gente vai pensar porque tudo que a gente considera certo errado bom ruim não é aquilo que a gente gosta aquilo que a gente prefere vai modando não é é como se fosse formando ali não é um indivíduo um boneco não é a partir aí daquilo que a gente vai acrescentando que aquilo que a gente vai pensando é em relação a tudo que a gente vive e acredita e aí para observar né a importância desse olhar a importância da observação a importância de enxergar o outro e de observar também a nós mesmos nesse processo de construção da identidade a própria eu trouxe a leitura aí desse livro sete camudongos cegos de é de ô vamos lá fazer a leitura então olhem só sete camudongos cegos um dia sete camudongos cegos se espantaram ao topar com uma coisa estranha perto da lagoa o que é isso? eles exclamaram e voltaram correndo para casa na segunda-feira o camudongo vermelho foi o primeiro a ir até lá para verificar é um pilar ele disse ninguém acreditou na terça-feira lá se foi o camudongo verde ele foi o segundo a investigar é uma cobra ele disse não disse o camudongo amarelo na quarta-feira é uma espada ele foi o terceiro o quarto foi o camudongo roxo ele foi na quinta-feira é um rochedo enorme ele disse o quinto foi o camudongo laranja que foi na sexta-feira é um leque ele exclamou ele se mexeu o sexto foi o camudongo azul ele foi no sábado e disse é só uma corda mas os outros não concordaram e começou a discussão uma cobra uma corda um leque um rochedo até que no domingo e o sétimo camudongo camudongo branco foi até a lagoa chegou até a coisa subiu correndo por um lado desceu correndo pelo outro subiu até o alto e atravessou de uma ponta a outra ah disse o camudongo branco já sei a coisa é firme como um pilar flexível como uma cobra grande como um rochedo afiada como uma espada suave como um leque áspera como uma corda mas no todo a coisa é um elefante e quando os outros camudongos subiram correndo por um lado desceram correndo pelo outro atravessaram a coisa de uma ponta a outra todos concordaram também acabaram percebendo moral de camudongo saber em parte pode dar uma história ótima mas a sabedoria vem de conhecer o todo pronto observando aí a história não é trazida pelo livro de Edno Sete Camudongos Cegos a gente pode observar aí algumas questões não é que nós estamos estudando em relação à formação em relação à construção da identidade então de olho no livro a Pró trouxe aí alguns questionamentos para direcionar o nosso pensamento a nossa reflexão e interpretação daquilo que a gente acabou de observar no livro de que forma o tema identidade é abordado no livro né a gente pode fazer essa relação com a formação da identidade sim não é a gente observa a importância de observar todos os aspectos ao analisar ao determinar sobre algo sobre o que o texto fala não é falar sobre camudongos tentando descobrir algo que eles até então percebia apenas uma característica observavam aí apenas um lado da coisa não é não conseguindo definir o que ela realmente era apenas o camudongo que conseguiu fazer essa volta e observar vários aspectos conseguiu definir do que se tratava e aí como é que você acha importante sabermos como nossa identidade é formada a partir daquilo que a gente é observa em relação a construção da nossa identidade e nós nos conhecemos fica mais fácil nós percebermos aí as nossas dificuldades percebermos também as nossas habilidades traçar aí os nossos objetivos as nossas metas e determinar não é com mais precisão o nosso projeto de vida porque quando a gente já sabe quem a gente é e o que é que faz bem para a construção da nossa identidade vai ficar muito mais fácil seguir né num caminho em que o nosso projeto de vida atenda ali aquilo que a gente espera daquilo que a gente coloca como propósito e aí por que então a identidade então é tão importante né a identidade ela permite que uma pessoa possa ser reconhecida consequentemente a identidade pessoal define um indivíduo devemos ter consciência da importância da nossa identidade uma vez que temos memória e sem ela ser impossível nosso próprio reconhecimento a gente precisa né nos reconhecermos observarmos o que forma a nossa identidade quem eu sou quem você e aí existem aí momentos porque se a gente está num processo de construção da identidade vão existir aí crises na identidade e isso é normal em alguns momentos esse processo de construção de identidade ele não é vivenciado com tranquilidade a construção ela vai acontecer o tempo inteiro não é sem problemas sem dificuldades são as chamadas aí ó crises de identidade momentos importantes do desenvolvimento quando a pessoa pode redefinir seu modo de ser e de estar no mundo é quando a gente se questiona é quando a gente reflete e consegue aí traçar novas metas nossos objetivos mudando as nossas ações as nossas atitudes em prol de melhorar a vida da gente e a vida do outro percebendo ali os nossos erros as nossas falhas para que a gente consiga fazer sempre né ou busque fazer sempre o melhor e ainda aí de olho no livro né para trás aí alguns questionamentos para a gente observar foi possível aí descobrir a coisa estranha olhando apenas né com o olhar de um camundão a gente viu que não como você imagina aí que eu sou se você tivesse aí que traçar não é a identidade da pró como você me descreveria seria possível apenas aí tendo contato com esta videoaula você conseguir fazer a descrição e observar a minha identidade com todas as características que eu tenho como será que a pró te vê a pró não pode te ver neste momento né mas aí o mais importante como é que você se vê pronto e aí observando não é toda essa formação e essa importância da nossa identidade de como ela é construída aí com o passado as nossas vivências a pró traz agora o conceito de autorretrato que é a proposta aí de uma atividade bem simples para que vocês façam aí exercitando e refletindo sobre tudo que a gente observou na construção e na definição de identidade você sabe então que é um autorretrato olhem só um autorretrato né uma imagem um retrato que o artista faz de si mesmo nem sempre representa a imagem real da pessoa mas sim como o artista se vê aceita e assume ou tenta mudar isso depende de cada pessoa ou mesmo de cada momento então aí existem definições conceitos para autorretrato e a gente observa aí vários autorretratos produzidos aí por grandes artistas ou não e nem sempre eles condizem com a verdadeira imagem com a imagem que os outros estão observando mas a pró quer que você faça um exercício diferente pensando aí em toda a importância da construção da identidade lembra aí que a pró pediu que vocês tivessem possibilidade se olhassem no espelho quem não fez vai fazer isso agora para finalizarmos nossa aula então pegue aí um espelho porque você também pode fazer o seu autorretrato pensando em tudo que a gente discutiu em tudo que a gente observou e estudou sobre construção da identidade se olha no espelho agora se observa em relação as suas características físicas mas também tudo que constrói é você como pessoa e tenta passar isso para um desenho fazendo aí um autorretrato ó bem legal certo? para finalizar para trás aí essa frase que diz assim a sua identidade é sua mais valiosa posse proteja certo? e tchau tchau a gente se encontra na próxima aula tchau 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 tchau